Música Especialista ironicamente um sobrevivente do louco mundão Um mentalista mais que inteligente invade nas mentes que fura visão Desde menor destinado pra louco, não me intitulou, basta evoluir Fui no meu corre à procura do cash, eu trompo, se mexe, então não pode dormir E se não a onda leva a vento nenhum, sonho tu lá no Caribe De bravo, turbo, amarelo, passageiro, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha E o camarote da supermercado, desfrutivo e cozido na mesa Um assunto de dinheiro, forte, maropeiro, dentro da carteira Impressionismo na escola, fechina, batina, proposta no tempo De cada uma que gosta, nós lança, proposta pro quinto momento E o aumento da lista é cada vez mais rápido após a vitória Tá não esquece os parceiros que teve contigo na hora da derrota E na hora da derrota Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Por essa viota é repleto que o mundo é maligno Onde é assim pra comprar tudo Vou abrir sua força e os bicos sobre os produtos E nós só geramos lucro O tom de luto, a falência, o que vem te aumenta A nossa história é sofrida Gente brilhante em cena, tu posta a sentença Tá escrito no livro da vida Deus utiliza os loucos, o sábio se perde através da profissão perigo Pelo Senhor a vitória é breve da minha luta Eu sei de onde eu tô vindo Pelo Senhor a vitória é breve da minha luta Eu sei de onde eu tô vindo Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida Quem é de verdade sabe quem é de mentira Aparece vários na hora que tu conquista Mas no sofrimento só teu pai, tua rainha E os que disse amigo não dão nem sinal de vida No alto do morro com tripé Mas faz os gambé, vontade é Voltado na super teneré Fui no corre, eu fiz virar a maré Uma leva de louco no rolé Hoje em pé era até ontem era ralé Negostar no perre, canapé No quiosque da praia e tararé